Item de número 7, processo 48.500.0037.46.2017.17. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o BN 2018-2019. Relator, diretor-geral Romeu Donizete Rufino. Em 21 de junho de 2016, por meio da portaria 4036, foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o ciclo 2016-2018, com vigência no período de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2018. Essa agenda foi revisada por meio da portaria 4.556, de 2017, em decorrência de fatores supervenientes e por meio da portaria 4.630, de 27 de junho de 2017. Em 25 de agosto de 2017, por meio da nota técnica conjunta número 11 de 2017, aí subscrita pelo gabinete do diretor-geral e várias superintendências, todas as de regulação, mas algumas, as unidades envolvidas apresentaram suas principais proposições de temas regulatórios já serem discutidos com a sociedade no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019, com seus respectivos cronogramas de detalhamento de cada tema. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.42796. Submeter a proposta de agenda regulatória 2018-2019 à audiência pública é uma boa prática de gestão, pois possibilita a contribuição da sociedade na definição dos principais temas regulatórios que serão abordados pela agência no período, além de garantir transparência ao processo, ademais, o contato antecipado com os temas regulatórios conduz a contribuição mais aprofundada e efetiva dos interessados nas discussões relativas a cada proposição de regulamento. A presente agenda regulatória mantém a metodologia de revisão em dois períodos, de divisão em dois períodos, sendo o primeiro ano determinativo e o segundo indicativo. Por outro lado, sua execução passa a ser concatenada ao ano civil, de forma a tornar seu acompanhamento mais compatível com o planejamento estratégico da agência, do qual a agenda regulatória é parte integrante. Enquanto o instrumento de participação pública, a agenda deve primar pela comunicabilidade e... ...da transparência. Nesse sentido, a proposta manteve um cronograma semestral para as entregas, conforme legenda abaixo, mantendo a objetividade da comunicação do andamento do instrumento à sociedade. Cabe destacar a inclusão do relatório de análise de impacto regulatório entre as entregas que devem ser indicadas em cada atividade regulatória onde esse se aplica. Então, aí tem a agenda com cada... Quer dizer, tem a abertura da consulta pública, o relatório de análise de impacto regulatório, nota técnica, abertura da audiência pública, nota técnica, contendo o relatório da análise das contribuições feitas e a reunião pública que delibera o processo. Então, de forma geral, a agenda regulatória possui 55 atividades regulatórias, sendo 45 novos itens e 10 que já constavam do período indicativo da agenda regulatória anterior, naquela do ciclo 2016-2018, e que terão continuidade na agenda regulatória do ciclo 2018-2019. Nesse total, 20 atividades têm previsão de deliberação no período determinativo, ou seja, no ano 2018, e da agenda e 25 no indicativo, havendo ainda 10 temas que estão basicamente... Serão basicamente objeto de estudo, sem previsão de regulamentação no período. Aí, na sequência, discorremos sobre cada... Os principais tópicos que estão afeto sob a coordenação de cada uma das superintendências. Então, aí no caso da SRG, que sempre os temas são coordenados por uma determinada superintendência de regulação, com o envolvimento de várias outras superintendências. Então, no caso da SRG, são 13 assuntos coordenados por ela. Destacam-se, como exemplo, a regulamentação da penalidade por falha do suprimento de combustível, necessária após a edição da resolução conjunta do Conselho Nacional de Política Energética, número 18, essa resolução de 2017, a governança de dados de entrada do PMO, importante tarefa que objetiva trazer maior robustez para o processo de planejamento e formação de preço no mercado de curto prazo, mitigando a possibilidade de erros operacionais que tanto afetam alguns agentes nos últimos anos, tanto afetaram. Análise da possibilidade de utilização de um custo variável unitário diferenciado pela prestação dos serviços ancilares, situação que se tornou premente em razão da atual situação hidrológica na região nordeste associada com a forte interferência, intermitência da geração eólica e análise das adequações regulatórias decorrente da formação de preço do mercado de curto prazo em base horária, o que está na pauta do setor eletro-brasileiro para buscar maior eficiência no sinal de preço para o mercado. E aí segue, na mesma linha, destaque dos principais temas que são coordenados lá pela SRM, também um conjunto de itens da agenda regulatória, outro conjunto também sob a coordenação da SRD, que passa por aprimoramento do PRODIST, da questão da evolução tecnológica do setor. também a SRD adota, enfim, propõe um conjunto de estudos que pode não necessariamente levar um propósito de regulamento nesse horizonte. Também no âmbito da SRT, estou no item 12 já, vários itens que foram destacados aqui no segmento de transmissão, que estão sendo objeto dessa reavaliação. A SPE, que não é propriamente uma superintendente de regulação da ANEL, mas também a que propõe, coordena duas atividades regulatórias no período, que são uma relacionada à revisão dos procedimentos do programa de eficiência energética e outra relacionada ao estudo de novos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, visando o avanço dos resultados do programa de P&D regulado pela ANEL. Então, também são duas iniciativas importantes que constam da agenda. Também algumas da SGT, e aí nós vamos pedir para incluir essa que acabamos de discutir aqui, da regulamentação dessa questão do diferimento de algum efeito no processo tarifário. Não está aqui na agenda, mas em função do que nós discutimos, estamos aqui apenas abrindo a audiência pública, ela pode ser inserida. Então, já no item 15, os 55 temas e seus cronogramas estão detalhados nos anexos 1 e 2 da nota técnica já mencionada, de número 11 de 2017, constante do processo. Tudo isso, então, será disponibilizado no âmbito da audiência pública. Então, a partir do exposto do que consta do processo, aí mencionado, eu voto pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 30 de agosto a 13 de outubro, portanto, de 2017, portanto, aqui observando os 45 dias, que é o preferencial que a gente tem adotado, com o objetivo de colher subsídio e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o BN 2018-2019. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 30 de agosto a 13 de outubro de 2017, com o objetivo de colher subsídio e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o BN 2018-2019. Próximo item. Obrigado. Obrigado.